Iniciar História Que bonita a arte do jogo Tio, já é a quinta vez que você me faz repetir a mesma coisa Por favor, Len, mantenha o foco e explique a primeira regra de novo para nós Um bom narrador nunca deve permitir que o protagonista alcance seus objetivos Exatamente Nós somos narradores que controlamos os protagonistas Deixar de fazer isso seria equivalente a perder as rédeas da narrativa O que aconteceria se uma história acontecesse exatamente como foi escrita? Não seria preciso narrador nenhum Isso mesmo, Arimbo E já que parece estar tão disposto, conte-nos um pouco sobre a segunda regra Um bom narrador nunca deve controlar vários protagonistas dentro da mesma história Ótimo, parabéns aos dois Mas acho que já chega de lições por hoje A dicção falhando É melhor começarmos logo com a narração Porque hoje me sinto um pouco cansado e não quero acabar cochilando no meio da história Estão prontos? Eu estou sempre pronta Quando você quiser Tio Tobias Essa é a história sobre um garoto chamado Antar E seu desejo de chegar a uma terra maravilhosa conhecida como Ilha Sorridentes Um local distante e esquecido para onde apenas a garça radiante ainda sabe o caminho Desse jeito eu nunca vou alcançar aquela maldita garça Hum, e é só eu jogando Santuário das garças Cara, bonito né? Tudo se move, ó As borboletinhas Tem profundidade o mapa Passagem expressamente proibida Apenas caçadores são permitidos nessa área Olha, dá para eu passar agachado Eu vi alguma coisa aí Ah, era o botãozinho para pular Parece ser uma página arrancada de um livro O Gadot ativou a alavanca e então uma estranha página apareceu flutuando em frente aos seus olhos Que coincidência, esse texto descreve exatamente a mesma coisa que acabou de acontecer comigo São os narradores, minha filha Quer dizer, meu filho A garça indo embora Estou vendo que você não vai facilitar a minha ir até as Ilhas Sorridentes Não tem nada escondido aqui, né? Tá top Entende não essas gaiolas nada a ver e quebrando sozinha Ah, caralho, achei que estava para descer ali Essa pedra está com cara de que quebra Não, não quebra Tá, agora tem que subir Agora tem que subir Uma chave, imagino que deve ter uma porta por aqui Uma chave, imagino que deve ter uma porta por aqui Uma chave, imagino que deve ter uma porta por aqui A garça vai ficar gritando e eu tenho que ir me esguidar Deu bagaiola nela Fugiu Acho que eu vou colocar minha webcam pro lado de cá Aí não tampa a garça pelo menos Registro Garças 100 a 1.300 Capturadas 625, eliminadas 327, ovos coletados 936 Garças adiante 0 Observação Não mencionar as garças mortas para o NEM Agora já entendo porque essa garça tem sido tão hostil comigo desde que cheguei Eu também não iria querer nenhum humano por perto Eu também não iria querer nenhum humano por perto de cá Essa garça também não ajuda né Tá caindo tudo Não, minha página Pô, sorte a sua mano ter conseguido carregar Hoje eu não consegui não Mas acho que é essa semana que tá assim Ontem eu joguei um jogo assim também E hoje outro jogo igual Acho que é uma semana que tá com gente muito ruim no LOL Esse baú só pode ser aberto pelo cronista Olá, meu nome é Dazen Sou o que você poderia chamar de cronista amador Minha maior aspiração é registrar nessas páginas as aventuras de algum protagonista corajoso como você Alguém capaz de encarar os maiores obstáculos a fim de chegar às ilhas sorridentes e se tornar um salvador Como você sabe de tudo isso? Antar Nenhum cronista que se preze poderia ignorar as motivações do seu protagonista É por isso que eu tenho seguido seus passos cuidadosamente Anotando cada mínimo detalhe neste livro Infelizmente algumas páginas acabaram se perdendo Se você encontrá-las para mim eu poderia lhe oferecer o conteúdo deste baú em troca Você ainda não encontrou todas as páginas perdidas Precisa de mais duas Sem as páginas perdidas sua história continuará sempre inacabada Se você preferir eu posso descartar o que já escrevi para que você possa encontrá-las Quer que eu apague a sua história? Não Ah, ele vai derrubar tudo Olha só Maldita garça Como é que eu vou voltar no cronista? Se ela quebrou tudo? Acho que tá foda Se eu peguei de algum ruim Joguei mais de oito Pô, tu joga tudo isso não, mano O LoL faz mal para a saúde Jogo umas três por dia só Essas oito partidas que você tá gastando aí Se não for para virar para o player Você podia estar usando para uma coisa boa para a sua vida Fazer um cursinho Ler um livro Experiência de quem De quem parou de jogar tanto LoL e a vida melhorou, mano Tô jogando no máximo três no dia Tio, você não acha chato contar essa história sempre do mesmo jeito? Pois é Para que serve uma história em que o protagonista nunca consegue o que quer? A Ignau dessa profunda das perguntas só confirma para mim que vocês não estão prontos para servir como narradores Vocês têm alguma ideia do que aconteceria se a história chegasse ao final? Acho que poderíamos contar uma história na qual o protagonista consegue se tornar um salvador Eu escolheria alguém melhor que Antar Crianças, não é assim que as coisas funcionam conosco Nunca vai existir outra história ou nem outro protagonista Cada narrador fica amarrado por toda a sua vida a uma história específica A sua história É assim que o destino de ambos se entrelaça eternamente Que chatice Então, nós estamos condenados a repetir a mesma história sobre Antar de novo e de novo? Isso soa um tédio Caraca Caraca, será que se o Antar conseguir terminar a história dele, os narradores morrem? Amanhã nem vou abrir Pofa, melhor coisa que você faz Só joga o dia que você vê que tá bom o jogo Jogo uma e o time jogou certinho, bonitinho Aí jogou outra e o outro tá certinho também Aí você joga mais Se não, nem tenta Bigato, credo Achei outra página Ixi Ah, mano, agora que eu percebi A página de antes que eu tinha pegado Eu já perdi Porque eu passei daquela parte do jogo Eu tinha que ter voltado e procurado as outras páginas Agora já era Tio ali Tio ali Tentar achar todas as páginas nesse O que é esse, mano aí? Você veio para nos ajudar Ajudar vocês O que está acontecendo? Nós temos que nos apressar antes que seja tarde Nem teu grupo dele ainda estão presos no fundo da caverna Depressa, antes que seja Isso não está com a cara boa Ah, cê jura? É óbvio, né? Eu sou burro ou o quê? Se o Vapor mata o bicho Como é que não vai me matar? Oi, Rengar Cristão Boa noite Como desliga? Porcaria Porcaria Tinha desligado sozinho E aí 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 E aí, tem USB ataca. parece um jacaré, parece um bigatore, mistura de jacaré com vermin regras para cuidar das garças, transportar os ovos até os painéis de incubação, alimentar as garças apenas com a ração viva designada, garantir a manutenção rigorosa do sistema de calefação bigatossauro, bom nome também tá, como eu subo aqui, tenho que abrir aquela porta acho que aquela alavanca vai abrir a porta lá de trás e aí eu fiz caquinha eu não vou conseguir pegar a página, eu vou, bom se der para andar com isso aqui para trás eu consigo pega? ah, dá, então consigo você deixou os ovos, vou ir lá pegar cadê? ué gente, estava lá para cima? eu achei que aquilo lá era bigato, mano é bigato, não é ovo não é bigato, não é ovo não é que vocês não estão acostumados com bigato nascer em ovo, quer dizer, até tá né, porque bigato da mosca nasce em ovo mas não ovo grande eu queria liberar esse passarinho daqui solta o caralho, não sei soltar ele não tinha nada para soltar ele pelo menos é, ele tá destinado a ficar morto ali tá, aqui eu já sei o que eu tenho que fazer, que tá fácil ó, se liga tá facinho, tá vendo? eu tenho que beitar os bichos de algum jeito ó, pulo logo direto aqui, já era ai foda-se, consegui agora é dois jacaré uuuh você viu? tem o predict achei que eu ia morrer isso aqui é difícil isso aqui é difícil vai, pula aqui também você também uuuh esse, esse me beitou esqueci de seguir na Twitch my bad pô, valeu mano obrigado por seguir tá jogando o que? chama saviourless vou colocar o nome aqui tá, esse, ele pulou por baixo né? não tá, tô bem parece legal parece legal tipo um Hollow Knight só que de parkour mano, tá mais pra tipo, joguinho com modo história a gameplay é simples sabe tipo aquele jogo de resolver enigma tem um pouquinho de ação, mas não tem eu não posso bater nos inimigos não posso fazer nada então você tem que contar com as minhocas com a sua esperteza em desviar das coisas pelo menos por enquanto né? eu não posso bater em ninguém ainda bem que alguém ouviu meu chamado rápido, não acho que nem todos os caçadores consigam resistir ao ataque das minhocas por muito mais tempo minhocas, eu não sei do que você está falando primeiro nós sofremos uma infecção terrível que eliminou metade do nosso grupo depois, como se fosse uma maldição as minhocas começaram a crescer sem parar até que tudo fugisse do nosso alcance sabe, talvez fosse melhor você fugir dessa caverna pelo que você me contou, parece ser um lugar bem perigoso não posso, primeiro tenho que esperar que meu pai volte trazendo ajuda o nome dele é Juzuras foi por acaso que você não se encontrou com ele no caminho até aqui é, seu pai faleceu cara my bad ai te informar seja como for você deveria tentar ajudar nosso líder Nento sem dúvida ele vai deixar que você se junte ao nosso grupo assim você poderia chegar às ilhas sorridentes e se tornar um salvador mortal que é bem legal ixi bad good será que eu vou poder usar a espada? Ah, eu queria levar em boda pra mim Olha que bonitinho, fiz até um solozinho A arte desse jogo é muito bonita, realmente Regras para manutenção da ração viva É estritamente proibido pisar no solo de cultivo Alimentar as minhocas apenas com filhotes descartados Espécimes com gigantes não devem ser eliminados Estou vendo que esse tal de Nento gosta bastante de escrever regras Esse Nento acho que ele é meio babaca Que diabos, são essas as minhocas gigantes das quais o caçador me falou Se eu passar aqui é o bom Com certeza Que jogo macabro Então, eu tava vendo coisas sobre esse jogo Ele começa bonitinho e ele vai ficando cada vez mais macabro Ele é uma espécie de jogo de terror Hum, tá, isso eu não esperava Fica de olho no teto Fica de olho no teto peguei uma chave Pô tem certo nível de desafio esse jogo Quase que eu morro Mori, pulei da escada O que eu tenho que fazer aqui, ah, atendi Puts, se eu não pular na hora certa você falece Passa reto, passa reto, foda-se Ups, não podia ainda Ah, mentira, mano, eu abaixei Passa reto, foda-se Tá foda, tá foda Tá foda, tá foda, tá foda, tá foda Tá foda, tá foda, tá foda, tá foda Tá foda, foda-se Regras para conservação dos ovos Caso nasça um filhote de garça radiante, notificar imediatamente Descartar os ovos acidentados devido ao risco de infecção por minhocas Levar os filhotes descartados para a área de ração viva Parece que este lugar inteiro foi projetado para conceber uma garça radiante em cativeiro Que absurdo É, tipo nuggets né Segura o negócio E essa panela, o que tem aqui? Uma página, falta um pedaço só da página agora Eu vou levar esse carrinho comigo, porque vai que eu preciso dele Ou será que ele não passa? É, ele não passa, imaginei Vamos ver se não tem nada escondido ali Tem nada Obrigado por seguir Tiagão Estão todos mortos, até Nento, nosso grande líder Por causa daquelas minhocas malditas Nunca vamos chegar às ilhas sorridentes Eu devia ter morrido junto com meus companheiros Em vez de fugir como um covarde Nós também temos que morrer ao lado deles Enlouqueceu Puts, mano, que complicado Será que eu só tenho que passar correndo reto Porque se as pedras caem em cima de mim eu morro Olha lá, eu morro com a pedra igual Eu tenho que aprender o padrão das pedras Tá Tô melhorando, tô melhorando Eu acho Boa noite, pivoto Consegui Morreu 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 Mentira 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 Olha o escritor ali O cronista Ainda não tem as páginas dele Não, não quero que você apague minha história Deixa minha história aí Eu vou achar outra página Merda Devia ter pulado Quê? Voltei desde o início? Foda-se E não É, sei lá Acho que o Varmir me derrubou E eu caí aqui na parte de baixo Ah, eu entendi Tem que Puxar o carrinho mais pra cá Tem que pé acima Que eu não vi É do Varmir? Vai ter uma página do livro agora Ok É, esse jogo tá ficando muito mais macabro Olha isso Quantos cadáveres Aparentemente as minhocas gigantes Acabaram devorando nem Seu grupo de caçadores Inteiro É uma pena que tantas vidas Tinham sido perdidas Por causa das ideias insanas Daquele lunático A mina deitou Você não tinha dito Que queria controlar Outro protagonista? Pois parece que hoje É seu dia de sorte, maninho Você ficou louca Quer que o tio nos deixe de castigo Por sua culpa? Olha só pra ele O pobre coitado pegou no sono de novo No meio da própria história Nós poderíamos dar só uma experimentadinha E depois voltar para a história chata do antar É só você não abrir Essa sua boca de jacaré Que ninguém vai ficar sabendo de nada Não sei não Nem as regras existem por um motivo Se acha mesmo que o tio nunca quebrou Nenhuma regra quando era mais jovem Talvez narrar signifique isso mesmo Ser capaz de tomar Suas próprias decisões E ainda assim levar a história Ao desfecho certo Como uma espécie de prova? Exatamente Talvez o tio fique tão impressionado Que acabe nomeando nós dois Como narradores quando acordar Vai dar muita merda isso Hum, legal Agora eu sou um bichão Besta estúpida Devia ter me matado Quando teve a chance Agora sou eu quem vai acabar com você A história melhorou muito Agora é a ação pura Ops Onde você pular Onde você pular Onde você pular Ai Pulei na hora errada Morreu Quem eram aqueles Eles são Sei lá Acho que são tipo Netos do Cronista O Cronista Ele Tá narrando essa história Do Antar Que ele tem que chegar Encontrar a garça Sagrada E ai Ele tava explicando Que tipo É ele quem Narra a história Do Antar E ele tava vinculado A essa história Pelo resto da vida dele E a história Não pode acabar E ai os moleque Tão Influenciando na história Sem poder Nada mais me detém aqui É hora de terminar Essa história Para sempre Mano O bicho vai matar o Antar Certeza Não, não, não Não Como isso vai acontecer O que mais podemos fazer agora Sinto muito mano Mas acho que a decisão Já não cabe a nós Você acha que ele seria capaz De nos forçar A fazer alguma coisa assim Parabéns Parabéns Eu avisei Tomar no cu Nem Arimbo Expliquem essa bagunça Agora mesmo É tudo culpa Do meu irmão Mano Que menina Cretina Foi ele Quem teve a ideia De usar outro protagonista Porque achava o Antar Chato demais Mentirosa Foi você Quem insistiu De quebrar as regras Cara Que menina Tá vendo Gente Tá vendo Nunca Nunca Por culpa Por culpa Por culpa de vocês Agora somos forçados A lidar Com o protagonista Que não controlamos Que vai tentar Chegar ao final Da história A cada evento Narrado Tentando Tentado Concluí-la É melhor É melhor nos prepararmos Temos que ir Até as ilhas Soridentes Antes que seja tarde Demais para nós Não tenho nem ideia De como que isso vai funcionar Mano Que estranho Poderia jurar Que esse lugar Estava coberto De cadáveres De cadáveres Oh, dá para pagar as velinhas Eu não sei Tipo Será que É porque eu controlo Os dois personagens Será que se eu morrer Com um deles Quer dizer Com o bichão lá Eu impacta a história Do Antar E aí eu tenho escolha Eu posso tipo Matar o bicho Para o Antar viver Ou matar o Antar Para o bicho viver Eles mudaram O rumo da história Mudaram O bicho quer Ir atrás do Antar Para matar o Antar E acabar com a história Você não viu A garça radiante Acabou de passar voando aqui Acho que você é o motivo De ter tido tanta pressa Quem é você? Você também está indo Na direção das ilhas? Meu nome é Nada Estou aqui por causa Do meu irmão Ovid Aquele tonto Decidiu se juntar Ao grupo ligado Por Nento Na esperança De chegar Às ilhas sorridentes Se tornar um salvador Você não acha Que talvez Ele já tenha chegado? Meu irmão Duvido muito Ovid é só um garotinho Balofo Sem nenhum talento especial O mais provável É que ele tenha sido Rejeitado logo de cara E agora esteja Vagando por aí deprimido Espero que você consiga encontrá-lo Mas agora eu tenho que me apressar Antes que a garça Se afaste muito Você falou exatamente Como o vídeo De qualquer forma Antar Caso encontre meu irmão Eu agradeceria muito Se pudesse dizer Para ele voltar Imediatamente para casa Um momento Como você sabe meu nome? Seu nome? Você deve estar enganado Eu nem faço ideia De como você se chama Vai o Antar Não é bobo não Olha lá Desconfiado Essa que você controla Agora é que Esse é o protagonista É o Antar É o que estava Desde o início da história Que tem o objetivo De chegar na garça O cavalão azul lá É o Que a molecada criou Enquanto o velho Estava dormindo E aí o O velho explicou Que eles só podiam Controlar a história Do Antar Mas criado Do personagem Porque o Antar É chato demais E aí agora Eles estão tendo Que lidar com isso Esse mecanismo Precisa de um fusível Tá Gostei da premissa Mano E o jogo Não está caro Tá Acho que está Uns 30 Uns 35 reais Dependendo Da duração Do jogo Está barato Quanta coisa Quanta coisa E cai Será Cai não A última página Que falta Do livro Como eu pegarei Ela Não sei Que estranho Mesmo Estamos no Morto Essa criatura Ainda parece Ter calor Parece que você já não vai mais Precisar Desse fusível Tem que pular Bem na hora Da Pulei errado Dá pra voltar Uts Não dava Perdi a chance De pegar a página Gente Será que tem outro negócio Lá em cima Eu descer de novo É a última página Da minha história Essa é uma fase nova Esse é o primeiro fragmento De uma nova página É difícil Então De achar as páginas Pelo amor de Deus O outro lugar Eu lembro de ter passado Por tudo Verdade Está aqui embaixo O negocinho Nunca acho As páginas Que pai Acho que os bichos Vai reviver Ah Aqui Eu vou conseguir pegar Jesus Jesus Não 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 Esse mecanismo precisa de um fusível. O fusível está aqui. Matei os bichos. Não pode nem encostar nele. Coisas de um fio. Vamos ver o que parece. O meu combo está bem. Há uma luta do Goku. Cara, é uma luta do Goku. Hum, entendi. Só que daí eu não posso, né? Tipo, o raio de luz vai me matar também. Vai ter que puxar pra cá. Tá, isso aqui eu vou ter que ser bom. Tem que ir aqui dentro. Tá. O negócio volta. Eu ia voltar lá pra pegar a página, mas é que eu achei que tinha alguma coisa importante lá dentro. Essa mina dá mó gemidão, olha que ela morre. Mina não, não é cara. Tá, 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 tá. Vai pra lá, bicho. Ai, vai acabar o tempo. Aqui vai ser embaçado. Boa noite, KS, KS, Bito. Bom descanso, mano. Também já tô indo, vou jogar só mais uns 10 minutinhos. Pô, pegar essa página vai ser foda. Tá, tá, tchau. Vou lá lá de cima direto, não dá, ali de cima de onde eu tô num coisa Ah, verdade, por aqui né, nossa, tô troll, véi, disfarce Morrei muito perto Aí eu erro o pulo aqui e morro Puts, como que eu saio daqui agora? Ah, entendeu Ah, solta o negócio Eu não sei como ir pra lá Ah, é com o carrinho Lembrei O eco passou a calma, eu não vi nada O ramo é o tempo que passa dessa parte Tinha que tá mais fácil Música Música Ainda ficou errado Era pra deixar do jeito que tava Ah, voltou desde o início Não quero mais O cara que criou essa civilização não pode nem chamar uma visita com esse monte de trato Que merda, que merda, a menina tinha que dar uma cabeçada no teto Chega, amanhã eu continuo Música 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 Música